E aí nerds, tranqs, vamos que vamos, você está aí na sua casa desempregado, nesta pandemia sem dinheiro, você que está aí com a energia precisa ser cortada, a sua água já está cortada há tempos e você está bebendo água de goteira da casa, não se preocupe não, eu vou te dar a dica de como você se tornar um milionário, ser um nerd empreendedor, está prestando atenção aqui? Então preste atenção, vamos para a dica nerds, a primeira dica é você ser como eu, um cara que sempre correu atrás dos objetivos, principalmente esperar papai morrer e deixar como herança vários imóveis, várias coisas e carros e tudo mais, vendi tudo, para morar em casa eu preciso só de uma, é claro que deixei alguns imóveis aí para alugar, mas aí eu peguei e gastei como? Então, montei um canal, a segunda dica é, montou o canal você vai fazer plágio, pega o conteúdo do seu coleguinha, o conteúdo gringo, conteúdo lá da Rússia e fala assim o seguinte, esse vídeo aqui é original meu e pronto e acabou, quem vai no cartório registrar primeiro é o cara mais esperto que tem, então plágio é de quem não tem documento, é isso aí, você plagia e documenta tudo, fica tudo bonitinho, o pessoal vai ficar falando, olha só, copiou o meu conteúdo, está falando até a mesma coisa, pois é, mas ninguém liga, principalmente criança e o pessoal só acompanha você, ninguém vai querer saber de onde que vem a fonte, o que que é, isso e isso, e o cara não está copiando ninguém não, faça desse jeito, dica 3, invista aí em parceria com o meu camarada aí do canal Ideias Recais, faz o que ele está mandando, ele vai pedir para você investir em Bitcoin e vai pedir para você investir em uma empresa muito boa, pode parecer uma empresa que é uma pirâmide? Pode, mas não é, pode confiar 100% nele, toda vez que ele fala que a China está quebrando, é porque a China está quebrando e a mídia fica escondendo isso, é isso aí, apoie as ideias do Ideias Recais, parceiro aqui do canal, junto, para você se tornar um nerd empreendedor, tem muito dinheiro no banco, muito dinheiro na carteira, para você comprar aquele action figure que custa 800 mil reais para você deixar lá na estante e chegar alguma criança e balançar lá, cai no chão e quebrar, para você ficar puto, mas não tão indignado porque você vai ter dinheiro sobrando na carteira para poder gastar, é isso aí nerd, abre os seus olhos, pense e foque nos seus objetivos, jamais olhe para a escuridão, pois a escuridão vai olhar para você de volta, invista o seu dinheiro aqui, invista aqui também no canal do Nerd Boomer, que está aqui na descrição para você mandar dinheiro para mim, porque você fazendo um investimento em mim, eu estarei fazendo um investimento em você, siga as dicas aí, deixa seu like, se inscreva aqui no curso e até a próxima Nerds do Capitalismo! Muito obrigado por assistir, seja membro ou apoiador do canal, muito obrigado membros do canal, Cícero Márcio, Caciola, Heraldo MN, Fabrício de Souza, Olívia Bandina, Taíjuva, Paulo Silva. Muito obrigado galera do APS, Rosa Maria, Coba Reabilitado, Marcos Frederico, Bruno Amaral, Eriu Dudurique Benici. Grupos na descrição. Ouça também o Barca Furada Podcast. Eu estou rindo, eu estou rindo aqui do comentário do Gilei lá no grupo do Face, vou botar até de título no próximo vídeo, aquele Peter do iNerd, aquele desgravado, curso de como ficar rico, de não sei o que, ganhar dinheiro, blá blá blá. Aí ele colocou lá, aprenda a ficar rico com quem nunca foi pobre. Esse é o título do vídeo.